Continue confiando em Deus, ainda que tudo esteja dando errado para você. Ele não vai falhar com você. Todas as pessoas de Deus, elas são mais fortes. Todas as pessoas que têm o Espírito de Deus, elas resistem o que os outros não resistem. Você quer ver um momento bom de você ouvir a voz de Deus? Quando você está deitado em casa, que apaga as luzes do quarto. Que você está ali pensando antes de dormir. Peça para Deus falar com você. Aprenda a ouvir a voz dele. Uma direção que Deus dá, muda tudo. Você pode ter ótimos conselheiros. Ninguém é melhor conselheiro do que Deus. Deus nunca levou ninguém para a furada. Todas as direções que Deus deu, quem obedeceu se deu bem. E peça para Ele quando Ele falar com você, para você ter coragem para fazer o que Ele está mandando. Porque Ele não pede para nós fazermos coisas fáceis. Ele pede, na maioria das vezes, para nós fazermos coisas dificílimas. Mas nos abençoa. Amém? Ele fala. Ele fala para você perdoar. Ele fala para você não ficar dando ouvidos a pessoas que emprestam a boca do diabo para mexer com você. Seu socorro vem de Deus. Dependa de Deus. Confie em Deus.